Abades é referência no trabalho com crianças e jovens com deficiência intelectual. Além disso, também atende autistas. Todo final de ano, a formatura das crianças e jovens é um momento de muita festa e emoção. Claro que a gente estava por lá. Abades é a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social. Aqui nós cuidamos de jovens e crianças com deficiência intelectual e com autismo. Essa noite em especial de fim de ano, para nós, é uma noite que é coroada de êxitos. Porque para nós é o resultado do nosso trabalho. Bem, primeiramente, boa noite para todos. Muito obrigada. Ai, que fofos. Vocês são lindos, lindos, lindos. Bem, boa noite. Todos são muito bem-vindos. É um prazer para nós termos vocês aqui compartilhando conosco deste último evento do ano de 2010. Mas, nesse primeiro momento, eu gostaria de dirigir a minha fala a vocês. Os empresários, parabéns. Porque realmente é uma belíssima parceria voltada para o lado da solidariedade, a inclusão social das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Sou do McDonald's, né? A empresa é a Sonda Procork. Sou da empresa Medicina Diagnóstica Digimagem. Desde a abertura do hotel, e por sermos uma rede internacional, a gente tem essa preocupação de trabalhar a responsabilidade social. Essa parceria já tem algum tempo. É algo que é bastante bacana, porque eles trabalham com muita seriedade. É um centro de medicina, existem três unidades. E nós estamos aí com parceria com a base há mais ou menos quatro anos. Nós formamos essa parceria, onde a gente consegue, principalmente aqui na Zona Norte, colocar os jovens nas nossas unidades. Na verdade, a gente deu uma oportunidade para um deficiente intelectual, no caso o Marcelo, que está com a gente já há quase dez anos. Nós começamos esse processo de contratação já faz mais ou menos uns três anos. Hoje a gente tem dois profissionais, que é o Juscelio e o Felipe, que trabalham na administração corporativa. Desde o início a gente vem contratando profissionais através do apoio da base. E esses jovens se identificam muito com o nosso negócio. Então isso que é gostoso, é de ver como o olho, os olhinhos deles, brilham quando falam que querem trabalhar com a gente, e quando entram, o quanto eles se encantam com isso. E essa inclusão foi muito boa, não só para ele, mas também para as outras pessoas que trabalham no setor. Quer dizer, mostrando a responsabilidade, o comprometimento, e que dá para a gente recuperar e ter essa inclusão nas empresas como benefício para todo mundo. Foi dessa parceria tão importante que nós conseguimos com que esses dois profissionais ficassem na empresa e já estão conosco há três anos. E nós estamos aí com parceria com a base há mais ou menos quatro anos. E viemos aqui, nós tínhamos três parceiros conosco, que atuam na área administrativa, junto com a recepção ajudando os idosos que frequentam antes de imagem. E hoje nós temos Ivan com a gente há quase dois anos e meio. E a gente trabalha com os deficientes na área da cozinha, a gente também tem deficientes na área do almoxarifado, em áreas operacionais que não exigem um trabalho intelectual muito aprimorado. Com certeza, o trabalho da Bades tem sido, assim, diferencial no mercado. Porque não somente incluir esses jovens, mas mantê-los também no mercado de trabalho, e isso é muito importante. Um fruto muito bonito, que é a formatura deles e a nossa participação em deixá-los, né, nos ensinar a como trabalhar, a como desenvolver esse processo internamente. Então, é uma conquista, eu acho uma conquista muito positiva. A formatura serve de motivação para os pais em saber que é possível, sim, não somente eles serem educados, receberem os tratamentos, mas serem tratados com dignidade. Ou seja, serem reconhecidos como cidadãos que podem ser participativos da sociedade em que vivem, sendo inseridos no mercado de trabalho. Nós cuidamos desde o bebezinho até o que se forma, mas não paramos por aí. Vamos lutar também para que eles possam ser inseridos no mercado de trabalho como os outros foram. Porque se foi possível para alguns, será possível para eles também. Eu me sinto muito orgulhoso de poder hoje estar de termo, né? Você me viu aqui sujo de tinta e agora eu estou de terno. Mas a sensação de poder servir é a mesma em qualquer momento. E eu convido você que está assistindo essa matéria, pensa um pouco, dá uma olhada na sua vida e saiba que você também pode fazer algo especial por alguém. Vem fazer parte desse grupo. Pode ser aqui ou em qualquer outra instituição. Faça algo por alguém e você vai se sentir muito melhor. Você vai se sentir como eu estou me sentindo agora. Todos os eventos da Abade são especiais. E nós do Ressual estamos sempre convidados e envolvidos em todo o processo. Então para nós é uma alegria muito grande. E ter ilustres presenças, que são os alunos, para nós é mais importante, se torna mais importante. Então presentear esses alunos e seus familiares com uma formatura e uma festa tão maravilhosa. Espero que essa atitude nossa, das empresas que inseriram os jovens no mercado de trabalho, venha motivar você a fazer a diferença. De repente você não tem um filho que tenha nascido com algum problema, com alguma deficiência, mas poderia ter acontecido. Então por que não estender as mãos para quem precisa? Vamos nos unir, aproveitar essa oportunidade de fim de ano, que as pessoas geralmente se sensibilizam mesmo. Nós aqui somos todos os dias. Estou feliz. Graças a Deus eu estou feliz com todo mundo, né? Todo mundo presente. Estou feliz também com a minha formatura. E também é um aniversário, né? Feliz, né? Para nós realmente, eu posso dizer que fechamos com chave de ouro. A Rede Record, tivemos aqui a premiação de várias empresas, como vocês viram, mas a Rede Record é a nossa parceira principal. Eles trazem um exemplo de vida, mesmo diferente, eles buscam a inclusão. E tem conseguido. Por isso que nós estamos aqui apoiando e sempre apoiaremos projetos como esse. E a Abades está sim, encerrando com chave de ouro e muito feliz.